Último vídeo da série Embrogame vs Leviathan, time argentino. Vamos ver se a galera daqui, los hermanos, está aí muy bien no nosso Wide Reef. E se vai enfrentar a TSM. Vem comigo, que eu sou o Zé. Seja bem-vindo na evolução. Embrogame, guys. Já estamos aqui com as ideias dele aqui. Primeiro, terceiro, terceiro, sétimo, terceiro, quarto e oitavo dos campeonatos que eles participaram aqui. Um deles sendo perdido pela Vivocade, pra ficar em sétimo, hein? Então, jogando contra a gente aqui no Brasil, sim. No L'Occitocelfagen, Savage aí, que eles brigaram pra OSCup, ganharam da Leviathan. Que fez alguns resultados aqui também, de primeiro, primeiro, primeiro. Então, aqui, ó, em nono, perdendo pra SS aqui do Brasil. E até mais recente esse jogo aqui, hein? Até mais recente. Interessante isso, vendo que times brasileiros também podem ganhar aí dos times dos dos hermanos. E vamos ver como é que eles jogam na prática aqui agora, né? Quanto aos bans, um pouco diferente. Varo sendo banido no primeiro jogo pela Embrogame aqui. O Kong sendo banido também. Pra buscar Jarvan aqui, do outro lado, Lee Sin. Vamos dar análise dos piques assim que começar os jogos e simbora. Jogo na tela, transmissão até mais bonita. Evento até mais bonito que o do Japão, hein? Gostei do evento aqui do Losito Cervagem. E, velho, vamos ver aqui um pouquinho sobre os piques dos dois times e como que eles devem jogar essa primeira partida aqui. A Embro, eles já estão começando ali pelo meio. É bem padrão aqui da América Latina começar assim. Mas nos outros campeonatos nós vimos quase a mesma coisa. Até mesmo num aranzinho rolando, né? No time da NA ali por muito tempo. 4 contra 4 aqui na briga do mid. Lee, trabalhando na Jungle contra Jarvan. Dois Healy Games muito bons. O do Lee melhor no nível 3. O do Jarvan melhor no nível 2. Então, briga do Aronga fica na mão do Lee ali. Pode-se dizer que é o primeiro objetivo. Mas eu estou errado. Quem tá na Jungle é o Olaf. Tão bom quanto o Lee também. Mas o nível 3 ainda é do Lee. O Lee consegue ganhar da maioria dos personagens. Mas o Olaf não fica pra trás não, viu? Entrando bem na luta faz uma diferença. É interessante que ele resolveu brigar ali. E acabou tirando o Olaf do primeiro objetivo. E não satisfeito, ó. Eles vieram aqui pra baixo. E tiraram o Olaf também do Blue. Aí o Olaf respeitou demais também. Fizeram a rotação com o Jarvan. Nossa, o Lee já tá nível 2 e conseguiu fazer... O que que foi isso? Eu vou voltar esse jogo aqui que a gente tem que analisar melhor. Pera aí. Nós tivemos esse start, então. Ele veio até o Olaf aqui. O Olaf simplesmente givou. Porque o Kork subiu junto com o Rakan e com o Lee. E ninguém deu follow-up. Ah, ele tava indo guardar. Ele giva, estoura o pistouro e vem pro Blue. Os caras da Embro forçam a área em 3 e vão pro Blue atrás do Olaf. Caramba, que coisa diferente, hein? É, agressividade muito boa aqui. E aí, não satisfeito, ele vai pro Lobo. Ele fala, velho, tem que farmar. E o Lee vai lá e pula ele e faz ele gastar o Flash. Rapaz, e você vê que ele não rouba os Lobos. Ele não para pra roubar os Lobos, não se arriscar, não. Ele simplesmente volta e vai fazer o Blue com o time. Cara, o Olaf tá level 1. Não fez nada no jogo. O Lee tá level 3 agora. Já no Aronguejo. O Olaf volta pelo lado de cima agora. Pra fazer o Blue, o Red. Será que o Lee vai lá buscar? Não. Imagina se o Lee vai lá de novo. Que o Olaf tava... Nossa, o Olaf passa o Red e vai direto no Aronguejo. Level 1. Que risco que ele resolveu correr aqui agora. Pediu ajuda do time dele. Pra fazer esse Aronguejo. Esse tá level 1 mesmo ainda, velho. Que coisa. Quase level 2 no tempo, velho. Só pelo tempo mesmo. Eles voltam. Acham que o Olaf já fez o Red. E resolvem ir pro Red deles. O Lee tá bem na frente nesse momento. Quase level 4. E o Olaf pegando level 4 depois desse Red dele, acredito. Interessante esse início de jogo. Tá, mas foi favorável pra composição deles? Analisando tudo aqui, nós temos os Yggs escalando bem. O Kork escalando bem. O Rakan bem ok também. Mas bom scale em cima do Rod. O Lee, que tem que crescer com ganks e etc. Tá fora da moita. Vocês sabem, né? Vocês sabem que vocês tão fora da moita aí, né? Acho que sabem. Só querem esperar os minions chegarem. Divearam. Muito bom. Bem agressivos. Ok. Fora em cima do Javan. Dive um pouquinho errado. O Javan consegue sobreviver. Ah, ele pega o Kork ali. E que tem que usar quase que morre. Dive complicado, hein? Três caras pra divear um cara que não conseguiram matar. É complicado aqui. Então, você vê aí que é agressividade? Sim, é agressividade. Mas o risco tá grande. Mas pelo menos não morreram também. Não foi horrível o dive, né? Não foi um dive horroroso. Tá, agora que eu vejo uma coisa. A Leviathan me trouxe um estilo... Nossa, mas aí foi muito... Nossa, mas aí o Darius me suicidou. O Darius tava vivo. Falou... Cara, eu tinha morrido aqui pra você. Cara, eu tinha morrido aqui pra você. A Leviathan, ele joga a lane dela de top pro... Gosto que faz a... Pro top, né? Pro bot, mas que é top aqui. E... Joga o Javan lá contra o Ziggs embaixo. Não sei, eles mudaram totalmente as lanes. Agora que eu vi o mid da Embroo tá no... O bot da Embroo tá no mid. O top da Leviathan tá no bot. E o bot da Leviathan tá no top. Só que ficou Kaisa contra Darius no top. Porque o Javan ficou com o mid aqui. Interessante. Interessante. É o mid que foi pra baixo aqui. Cara, que coisa diferente que eles resolveram jogar, hein? Que... Que jogo novo que eles fizeram. Que essa bagunça. Eles plantaram o caos do mapa, né, velho? Só que o Darius jogou mal ali. E aí a gente vê uma... Um player... Que tá indo... Que tá indo jogar o Mundial e que jogou mal, né? Ali foi uma jogada ruim dele mesmo. Tá. Eu nem consegui analisar as composições de tão bagunçado que tá o jogo, tá? Então vamos lá. Ahn... Nós temos Linn e... Ah, ele do lado de lá. Kaisa, Javan... Velho, o... O Leviathan quer o jogo pro Irly mesmo. E o Embroo quer o jogo pro Leite. Ahn... A Leviathan tem que brigar... Agora. Pra eles é bom. Pra Embroo é até melhor. É porque tem um Lee aqui que é muito forte nisso. Mas é até melhor pra Embroo crossmapar. Deveria ter feito o crossmap e buscado aquele arauto ali. Sinceramente. Mas agora eles resolveram brigar. Eles vão brigar aqui. Já tá todo mundo no mesmo mato. Start em cima de todo mundo. Foram em cima de um só. Belo com comunicação em alvo. Gostei. Por cima do Olaf. Deixaram ele com pouca vida. Dubralo não consegue sair por causa do pacote. O pacote foi bem utilizado também. Chega o Javan no final. Nossa. Errou o ultimate. Microgame tá fora de cogitação. A Kaisa consegue um belo o quê? E consegue um abate. É. A lógica deu. Que é o time que mais early game conseguia ganhar. E poderia ter ganhado bem melhor se o Javan não tivesse errado a ultimate ali, né? Utilizou bem errado a ultimate. O que complicou muito a vida. O time da Embro tem que resetar. Não tem pacote dessa vez. A luta é mais ainda pro time da Leviathan. Se a Embro vier brigar de novo, vai ser mal jogado. Vamos ver o que eles vão fazer. É. A Embro resolve vir pro dragão novamente. E vamos lá. Vai ter start no drag aqui. Dessa vez o time da Leviathan tá melhor. Não precisa ter pacote pra culpar. Foram em cima do Darius. Focaram. O Javan tá jogando muito mal. Se ele pulou em cima do Darius ali ia ser perfeito. Subiu todo mundo o Rakan. Jogou bem o ultimate do Ziggs. Pegou bem no meizinho. Conseguiram abate em cima ali do Kork no canto. O Rakan tenta segurar. Pula ali o licinho pra tentar roubar. Não consegue roubar em cima do Olaf. E acaba morrendo todo mundo do time da... Opa! Utilizou a ultimate o Darius. E não conseguiu acertar, velho. Era uma pouquíssima vida. Eu achei que matava também. Mas ele é mono Darius. Ele é pro player. Ele deveria saber que não matava pra fazer isso e ferrar toda a luta. 8x1 Leviathan. Agora com 22x18. Eu não lembro quando ficou o placar. Alguém lembra? Não é possível que a Embra conseguiu ganhar esse jogo. Claro. De novo. Não temos scale batendo pela Leviathan. Mas na hora que eles levam esse dragão. Estragam um pouco o scale da Embra. E ainda vão levar o Arauto. A chance deles ganhar é enorme. É extremamente enorme. Olha o que essa Arya tá fazendo. Ela vai descendo lá pra defender aquela torre. A Arya é um bom personagem pra defender. E... Meu Deus do céu. Triste. Errando o olho do Arauto. Meu Deus do céu. O last hit também. Ai, meu Deus do céu. Tô te falar, viu? Bota a TSM aí. Que vai dar uma surra nesses caras. E dive em cima da Arya. Vai chegando aqui o Jarvan. Pra cobrar. Consegue a cobrança. Tá errando tudo ali. Não sabe o que faz, velho. Não desliga a parede. Não faz nada. Não bate ninguém. O Hakan jogou bem. Não bateu nele, pelo menos. O Ziggs vai tentando destruir essa First Tower. Consegue a destruição da First Tower. E o Jarvan vai tentando uma eliminação em cima do Hakan. Belo flash. Rápido. O pensamento. Foi em cima do Ziggs ainda. Mas eu acho que não mata, não. Ele decidiu que não matava e saiu. Então... Eu acho que a First Tower ficou na Leviathan, né? Eu não me neguei. Porque ela em cima também foi destruída a torre, tá? Tá, de qualquer maneira, a Leviathan tá com 27k de Gold. E a Embro com 23. A Leviathan não tem... Agora, é importante... Aqui é importante, guys. Entendam que a Leviathan tem que criar jogada. Não existe ela esperar 4 minutos pra Embro crescer. Esse é o momento que eles invadem Jungle. É onde o Lee tá ali, ó. Sai daí, Olaf. Vem pra selva aqui, ó. Mata esse Darius. Mata aquele Lee. Não deixa farmar na Jungle. Não deixe pegar um Guejo. Não deixe ter controle de Hill. Esquece as lanes e foca em matar. Foca em invadir a Jungle. Jogar na Jungle dos caras. E aí vocês vão ganhar esse jogo. Se jogar passivo, vai escalar a Embro. E se escalar a Embro, vocês perdem. Porque o Jarvan Seus cai. O Olaf Seus cai. O Brown Seus não faz nada depois. E isso vai fazer com que seu time fique muito atrás, tá? Então, tome muito cuidado com isso, velho. De ficar passivar. Ganhamos. Fizemos os objetivos. Acabou o jogo. Não é assim que funciona, não. Se tem uma composição que tem que criar. Porque não tem Scale. Essa é a hora. Depois depender somente da Kaiça pra ganhar esse jogo. Não vai ter jeito, né, Leviathan? É, e tem que estar criando diferente a Embro lá. Aí que é o problema. Eita, tô vendo o que vai acontecendo nesse jogo, hein? Tô vendo. A Leviathan se junta e vem pra torre de bote. Eles tinham Aralto ainda pra soltar. Solta um Aralto aqui embaixo. Ok, isso é bom. Tem que forçar mesmo. Rakan dá um ultimate bem errado. Vai lutar 3 contra 4. Lutaram com 3 contra 4. Foi um abate. O Aralto tá defendendo a torre. Eles destroem a torre. Sobra o Rakan meio que vendido do lado de lá. Tem um Flash usado pra matar um Rakan que tava morto. Não tinha por onde fugir. Tá de brincadeira já. Aí, eu tô de zoeira, né? Tá de zoeira, né, velho? Tá, pelo menos foi a Kai'Sa, né? Que pelo menos pega poder nisso. Agora vão tirar a casinha dos Yggs. É isso. A Leviathan tem que fazer isso. O meu medo é que eles não fizessem. E tudo ficasse mais difícil. Conseguiram uma torre de objetivo enquanto nasceu o drag. E agora tem o drag. Segunda luta tem que ser da Leviathan novamente. E por esse drag de vento. Mas não deixar a Embro também responder com crossmap, tá? A Embro poderia não lutar esse drag agora, responder com crossmap, ganhar gold e preparar pro próximo. Que é onde eles teriam toda vantagem. Não sei se é isso que eles vão fazer, mas acho que não. Porque pelo que eu tô vendo aqui nessa telinha, o Kork já tá lá no dragão. A briga tá por ali já, parece. Para de ver replay. Volta pra tela, Locito. Eles chegam por ali. A Leviathan puxa ali. A Leviathan tem toda vantagem nessa teamfight. Só perdem se forem muito ruins. Não, não, não tem toda vantagem. Já avan tá lá no top. Meu Deus do céu. Que complicação. Era até pensado da Embro que vai esse drag. Agora da Leviathan que vai esse drag é ruim demais. Já vão vendendo o TP. Eles resolvem brigar então. Brigam um pouco atrasado fora do pitch. Mas entram agora. Jogam o ultimate do Brawl. Já tem a primeira eliminação em cima da área. Vai saindo o Darius com nada de vida. Vai sobrando o dragão por ali. Eles pegam o dragão. A briga ainda tá no meio aqui. O Ziggs tá mal posicionado. Mas consegue tirar o Olaf e jogar pra trás. Ele vai em cima do corte. O Brawl entra na frente pra poder tankar. Bela tankada do Brawl. Machadada certeira. E... Vem o Olaf. E abate dois. O Leviathan consegue mais kills. O Lee Sin tá complicado de fugir. Acho que não foge de jeito nenhum. Deixa pra Kaisa. E... É, velho. Desculpa. Eu não vejo como a Leviathan... A Embro ganha isso aqui, não. Tá querendo ser agressivo demais na composição. Porque eles não tinham que ser agressivo. O Lee Sin que é eu deles era o maior. Parece que não entende a composição. Parece que falta alguém pra falar, velho. Vai estudar o Macro Game. Vambora, time. Vambora. Vamos entender as composições. Vamos entender como que a gente tem o In Condition nesse jogo. E não tem. E aí, velho. Desculpa. Mas a TSM... Os caras são inteligentes. Eles vão dar uma surra aqui, velho. Real que... Los Hermanos estão muito atrás de nós, outros. Podemos vencê-los até utilizando a Lavaca Louca. Poderossíssima. Olha o que a Kaisa fez. É, galera. Cada vez mais eu acho que até sempre tem chance da parada, hein? Cada vez mais. Estamos ali, então, Leviathan de novo. Entrando na selva inimiga. Para botar pressão. E é isso que eles têm que fazer mesmo. Não é ficar 4 minutos parado. Entra, bota pressão. Dá um gank nesse Darius. Não deixa ele sair dali. Chega o Brawl. Ele precisa gastar o ultimate. Tem o ultimate da Kaisa. Tem o ultimate do Brawl. Aí foi o ultimate demais também, Gassos. Mata o... Mas o Rakan bota a cara com o ultimate dele. E aí é besteira do Rakan. O Lee também bota a cara. O Javan errou o ultimate de novo. Aí você me fala. Como que é o ultimate do Javan? Se é point click. Se eu tenho a TEP, ela vai. Não tem como errar. Barão estatado pela Levi. É o Baron. Eu gosto desse Baron aqui. O Lof faz muito rápido. O Kaisa faz muito rápido. Eles derretem isso antes de sequer os caras pensarem. Oh, defende o Baron lá. Entendeu? Não tem como defender. O Baron feito muito bem feito pela Leviathan. Que, velho, eu não vejo como a Embro ganhar esse jogo, não. Eles podem ter ganhado a série. Mas esse jogo aqui eles vão tomar piaba, viu? Jogaram bem o início. Fizeram uma bagunça muito boa no início. Que é onde a Leviathan teria a maior vantagem. Mas a interpartida aí acabou o jogo, né? Resolveram brigar em vez de fazer o cross map. Brigar pelo objetivo contrário. Pra conseguir respeitar a win condition da composição. E isso lascou tudo. É, a partir de agora, velho, não sei muito o que fazer. É esperar. Eles vão fazer até um 3-1 mesmo. A área pode ir pro top. Eles estão bem mais fortes agora. Bem, bem mais fortes mesmo. Então eles conseguem brigar aqui num 3-1 bem tranquilo, tá? Deixa a Kaisa, a Braun. E Olaf no mid, não a Arya, né? A Arya deveria estar no top. E vai. Jarvan consegue fugir muito fácil. Então ele não precisa de estresse nenhum. O Olaf, ele é o maior problema. Foi eliminado o Jarvan? Não, né? Não conseguiu a fuga. Eles já estão aqui no meio levando a primeira torre. Mesmo com os Ziggs pra defender. Torre eliminada. E lá em cima o Olaf vai levando a outra torre também. Lembrando que, em tese, Jarvan não lata esse Darius, tá? Mesmo mais fidado assim. Chega a Arya... Nossa, errou tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus! Tava morto, seu... Meu! Meu! Não é possível que eles estão fazendo isso. Não é possível. Desculpa, velho. Não, não é possível. Ah, não, velho. Porque eu ia dar um socão se for jogador aqui. Tio Tei. Tio Tei assistindo. Tio Tei assistindo. Tem que perder mesmo. Tem que perder. É isso. Tá nervoso? Deve estar nervoso. Pra fazer um treino desse, tem que estar nervoso. Tem que perder. Pede logo. Mentira. Quem tinha que perder era o Jarvan. Jarvan é horroroso, velho. Na moral, como que esses caras ganharam jogo? É de se perguntar. Fala o que vocês acharam. Na moral, se a Argentina ganhar da gente, TSM, TSM, nós vamos ter problema. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui.